É melhor deixar de ser deixado É por isso que o seu corpo está enterrado A última palavra tinha que ser minha Nem que fosse, porra, sua apatia Porra, honey, grite bem alto Eu quero ver você sangrar Porra, vem, vem, grite mais alto Eu quero ouvir você chorar Sinto o seu gosto no céu da minha boca Vejo o velho negro com toda a minha roupa Lembro de ter você deitado em rua Lembro de estar te arrastando pela rua Porra, honey, grite bem alto Eu quero ver você sangrar Porra, vem, vem, grite mais alto Eu quero ouvir você chorar Porra, honey, grite bem alto Eu quero ver você sangrar Porra, vem, vem, grite mais alto Eu quero ouvir você chorar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Tchau.